MÚSICA 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 Você que está assistindo as ofertas da TV Cidade, nós queremos apresentar um pouquinho mais da ACM. Ela é uma instituição muito ampla na cidade. Nós temos várias salas de ginásticas, temos uma sala ampla de musculação com vários aparelhos, várias esteiras, bicicletas ergométricas, temos o ginásio poloesportivo, nós temos duas piscinas semiolímpicas, atividades para criança de 3 anos até a melhor idade, temos aula de hidroginástica, temos aula de jazz, balé, dança, fitness. O que você procura, você pode encontrar aqui na ACM Osasco. O endereço é Avenida das Flores 453, Avenida das Flores 453 e o telefone é facinho, 3685-8900. 3685-8900. Estou esperando você!